Tô aqui de novo, já é umas 6 horas da tarde, hoje é segunda-feira, dia 17 do 8 de 2020. Queria falar pra vocês, não cometeu o mesmo erro que eu já fiz. Julgar a mulher, falar que a mulher não faz nada, não sei o que. Já cheguei a fazer isso aí. E é triste, rapaz, minha mulher tá trabalhando agora, fiquei 8 anos trabalhando, sem registro, pulava que nem camelo, que nem macaco, engai-engai. Eu nunca tive sorte de serviço e falava pra você, se arrependimento matasse, tava morto. Pelas palavras e pelo que a mulher faz. Ficar fazendo comida, igual aqui tô fazendo um rango aqui, e ficar cuidando da casa, cara, não é brincadeira. Não é brincadeira. E ela vai escutar, você até chegou. Vou até parar de gravar pra não atrapalhar a gravação. Mas não é fácil, não. Não comete o mesmo erro da roda na sua mulher. Não erra com ela por nada, cara. Se ela falar, você escuta. É isso aí. Até o próximo vídeo. Dão joia e segue o canal. O que é 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 o que